Porra, eu quero tirão, eu me poupo de estreta Ela me provoca com a poupa da rabeta Ela me procura pra enxergar as estrelas Kika, 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 sentando no foguete Pensou que eu sou fogueteiro, eu vou te dar foguetada Carburou um beck inteiro, vai ter que chupar chapada Neira, neira, pela casa, não aguento te ver pelada Dá um salve no seu corre que hoje você tá atrasada Acelerada Novak vs. Likon Uouuuh Vamo lá, vamo lá Chegamos à grande final da BBA 218 Meu mano Likon vs. meu mano Novak E o bicho vai pegar Felicitamente os dois estão aqui Então mano, geral de casa Quero ver, quero ver Dung Quero ver, quero ver Dung Uuuuh Ó, ó Ó, ó Aê, aê, aê Tranquilidade chega rimando na final E pode ter certeza que eu vim pra representar Eu te olhei no olho Você não é Novak, é Tupalski Tá mais gelado que os pinguins de Madagascar Uuuuh Eu tô igual que o Madagascar Só que aqui cê farrompeta e eu vou ter que masticar Tá ligado, camarada, mas não conhece um Novak Eu te mato e te passo relatório pro Copaos Quac, 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 quac Foi isso que você disse Enquanto o raio sol ou enquanto a lua míngua Você falou pra mim que vai ter que mastigar Quac, 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 quac Só mastigou a sua língua Só que cê não entendeu satisfação Cê é vacilão Vá, 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 isso é patinha É um salve pro Benegão Mas sempre um rende de heavy É total satisfação Tá na dança do patinho Na palma da minha mão Desse jeito é uma dona improvisação Benegão, toroco É desse jeito tranquilão Eu, a rima que repara Eu não tô na palma da sua mão Eu tô com a palma da mão na sua cara Vai, coitado de você Mas cê não é homem pra bater Mas é homem pra falar Produção para fazer Mas eu até te entendi Cê quer bater no Novak Porque eu te dei punchline E se não aguento meu ataque O amor não aguenta o ataque É desse jeito sem dizer Porque quem jogou a punchline sua foi você E eu vou mandando aqui nesse instante Tá se achando quem foi que deu O perormônio para o Kant Eu rimo tem oito anos Tava eu em oito mano Pergunta pra esse cara Quanto tempo eu tô rimando Eu não sou esse de si Mas me sinto gratificante Não sou antes de Cristo Mas eu sou antes de Kant E teve ataque E teve resposta E agora vocês decidem Caralho É disso que eu gosto Afinal É clima de disputa acirrada E vamos galera Vamos na votação Sã Que rima Concordo Que rimas na verdade Escapatizou aqui no velho Eles entendem outra coisa É nóis É nóis O velho que tava jogando comigo É com o de manhã O velho que tava jogando contigo Aê mano Satisfação hein É nóis O Zé do Novak Que terminou Começa Pai carai Ai que saudade Demônio Mano Primeiramente Satisfação independente aqui Sei que eu entendo Por isso o ataque Porque essa resposta é pra MC Mas não entende Nada contra o cara Só que agora Cê tá infeliz Gostou de juntar ele E você O cara Que quiser Pode até juntar E fazer até o Otis Ó Desse jeito Cê sabe que eu represento A rua Cê falou que é satisfação Satisfação toda sua Certo Meu trio É uma hora Aqui do improvisado Cê tá ligado Tô trombando hoje Mas tamo juntão Aliado Tamo juntão Aliado Só que não entendi Aqui nesse frio Tamo juntão Mas vou ser separado Que eu divido Esse tal MC A satisfação é minha De rimar contra MC Só que cê entende Que eu tô pra te avisar Se você não tá feliz Aí o problema é seu Mas MC é assim Nunca sabe se orgulhar Nunca sabe se orgulhar Só que eu me orgulho É desse jeito Meu parceiro Cê tá achando que é zica Pode dividir Porque o sonho é de favela O que é dividido A gente vai e multiplica Só que eu divido Desse jeito Eu rimo Vou além Eu também sou Antes do cate Mas depois de mim Você não é ninguém Eu sou finalista Eu tô na pista Entende filhão Que não tem dessa Falar de ninguém Só que agora Cê é vacilão Só que falou Que você é muito foda Só que contra o novo Aqui cê apanha Você é foda demais Camarada Parabéns Ninguém te ganha Não Tudo depende do momento É desse jeito Eu vou rimando até o mesmo Ninguém te ganha Lógico que ganha Mas você não me ganha mesmo Só que eu não me ganho Tranquilo É desse jeito Torceiro Não é me estressa Pode acabar a porra do beat No terceiro round Nós conversa No terceiro round Nós conversa É porque você sempre rimando Sempre é conversado Foi um tem medo Que muito menos um flow Já vi que cê é MC Que pra mim já tá frustrado Independente do que cê fala Camarada O Novak tá rimando E eu vou te avisar Eu te quero no terceiro Porque eu sou verdadeiro Quero ver você me enfrentar Vou te enfrentar tranquilão Comandando aqui no improvisado Nosso debate Tá conversado Só que é freestyle Conversado Certo meu parça Ele tá conversando E hoje conversando Tipo tá tranquilo É desse jeito Meu parça acabou Se não trouxe De firma o paciente Tá narrado É disso que o Brasil gosta E vocês que estão assistindo Tem o privilégio E a satisfação De votar E escolher Quem vai ser o campeão De hoje Então velho Isso é um privilégio Isso é uma satisfação E vamos lá Calma o colega Ele mandou mais 45 vídeos E aí colega Tá Tá que nada E aí meus amigos Vamos pra última da noite Lincoln começa Vai Chuga de pobre no chat Chuga de pobre Vem Lou 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 Rio Vai matar Ou vai morrer Vai correr ou vai matar Rio Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai correr Que não me Que não dá Sangue Rio Que não é Sangue Apresenta Da hora cê vim com esse seu deboche Copiando com 90 É desse jeito eu vou mandar no free Eu que te dou os parabéns Pois ninguém perde pra ti E ninguém perde pra ti Mas cê só vende essa massinha Só que cê nem quebrou Com nová que quebra na linha Independente do que eu faço Tô misturando na linha Diferença de quem não De quem vem pra fazer gracinha Eu não venho fazer gracinha Desse jeito aí meu pais Só mais eu tô de sul A chego em plena ação de graça É desse jeito eu não vou dar trégua Eu vim na marquinha Viva de infinito Caberinho na régua Eu tô até procurando Mas agora camarada Você deve tá brincando Caberinho na régua mano Mas aqui vou te avisar Independente do que eu faça Essa rima eu vou te importar Não vai me importar não Cê só tá copiando o cante Eu posso até ser careca Mas eu nunca um fulco descolorante Sabe o meu paciente Eu não faço assim não Você tá rindo camarada Mas você não representa Sou igual a mão vizinada Meu volume é no 40 Tô sim pra você Vou tomar de assalto 10 Só que você não me entendeu Por isso que pé malé Não porque não representa Mas eu sou a insolação Faça um bronzeador 60 Pode ser insolação Não tem medo de queimar Mas aqui meu camarada Eu só tô pra te avisar Eu tô tipo mato rei Enquanto eu mato de agar Só que você não entendeu Olha pro sol que eu tô por lá Não tá por lá não Porque essa rima é copiada Por isso eu vou te bater Aqui na improvisada Parceiro, cê é uma treta Minha rima é sangrenta Atravessa a camada de mozônia Ela é ultra violenta Ela é ultra violenta Mas não é de outro planeta Só que o novário te mata Independente da treta É porque cê entende Pra que eu tô surpreendendo Tô de outros planetas Por isso seu talento Eu não tô menos Digno de uma grande final Tava muita dor Parabéns aos dois MCs aí De verdade O que é isso? Eu queria só te dar um salve Falei até com o Rian Com os caras duros Tipo Todo mundo que é conhecido Tem seus méritos Só que quando nós posamos Num lugar que os caras É conhecidos e nós não Nós chegamos com uma aposta No favoritino Poder chegar no final Nessas condições É um enorme Amor 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 Bob e essa camiseta aí Não pode ser duas camisetas Não pode ser duas camisetas Não pode ser duas camisetas Tem que ser Ou uma camiseta Ou um outro item Combinado Pra formar o kit né família Então mano Corre lá no site Que ainda tá rolando E é só essa semana hein Obrigado a quem tá comprando mano E quando comprar e quando chegar Marca nós no Instagram Que ele vai ter uma satisfação de compartilhar velho Porque isso aí É fazer parte da nossa família Tamo junto E temos o campeão da PTA 218 Inédita Com a bola pra cá meu mano Parabéns Lingo Parabéns 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 Parabéns